Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal dos Jogos do Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo de como é que nós podemos aprender com algumas mecânicas e dinâmicas de jogos de tabuleiro existentes para simular coisas e até para fazer algum processo educativo que nós queiramos depois introduzir, ou seja, introduzir elementos de design de jogos nos nossos processos de educação ou de simulação. E hoje trago aqui o Clans of Caledonia para falar de um dos elementos que o jogo tem e que acaba por ser um modo bastante simples de percebermos como é que podemos representar a produção de recursos e que podemos também registar ao mesmo tempo isso com uma associação ou um tabuleiro territorial que simboliza um território. Vamos ver então como é que isso se faz neste jogo. Então vamos focar-nos aqui apenas no aspecto produtivo do jogo. O jogo tem estes recursos todos, cada jogador tem uma coisa destas e isto representa a capacidade produtiva e a relação com o território. Como é que isto funciona? Temos aqui as ovelhas, as vacas, o queijo, o pão, o trigo ou cereal e o whisky. E aqui os alinhadores e os mineiros. Como é que isto funciona? Os jogadores pagam o custo que está aqui para poder ocupar o território. Vamos imaginar que eu queria fazer, por exemplo, colocar uma vaca no território, ou seja, uma exploração de produção de vacas. Mas custava-me 8, ou seja, pagava 8 e pegava na vaca e colocava no território, mais o custo do território. Neste caso era 4. Mas aqui o que é importante é perceber o defeito. Ou seja, a vaca está no território, está a tal exploração de vacas e libertou-me aqui uma imagem de leite. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, se eu fizesse mais atividades, por exemplo, podia pôr uma ovelha noutro sítio, pagava também os custos, podia pôr, por exemplo, aqui uma quinta de cereal no território e podia pôr, por exemplo, aqui uma fábrica de pão e uma fábrica de whisky aqui também. Bem, imaginemos que eu tinha feito isto tudo. Isto libertou-me aqui uma série de coisas. O que quer dizer, quando fosse a fase de produção, eu ia verificar os ícones que tinha visíveis. Então ia ver que ia ganhar um de lã, porque tinha uma ovelha ali, e tem aqui o ícone representante. Ia ganhar um de leite, ou seja, associado aqui à produção de vacas. E ia ganhar um pão. No entanto, o pão, tal como o whisky, precisa de trigo. Dei ter aqui umas setas para ajudar no tabuleiro. O que significa que esta quinta de trigo, como tem dois ícones, ia dar dois de trigo. E eu podia converter, então, esse trigo em whisky e em pão. E eu ia fazer exatamente isso, devolvia, e ia ganhar um whisky e um pão. Portanto, o que eu queria aqui demonstrar é como esta relação, tão simples, entre peças que estão num tabuleiro para registar aquilo que é a produção de um jogador, colocadas num tabuleiro coletivo, representam a ocupação do território e, ao mesmo tempo, representam a quantidade de produção que esse jogador vai tendo na fase de produção. Ou seja, dá um registro e torna tangível esta produção de um modo bastante fácil e direto, sem quadros complexos e sem outros registros complexos associados. E foi um exemplo de vemos, de um modo muito simples, como é que simplesmente um tabuleiro individual conjugado com um tabuleiro coletivo, que tem representado o sítio para colocar peças que depois transferimos de um lado para o outro, ajuda a marcar a posição territorial e ajuda também a registrar aquilo que é a produção de cada jogador. Portanto, um modo muito simples de fazermos um jogo de gestão e planeamento através de simples uso de peças que ajudam a dar tangibilidade à nossa simulação. Pronto, fica aqui o exemplo de como é que podemos usar o Clans of Caladonia também como uma ferramenta para simular e ajudar a compreender estes fenómenos. Adeus! Música 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 Música